Entrei no quarto E vi deitada Ela toda empinada Estilo a médica sonhada Meuda louca Beijo a minha boca Disse o que que me ama Vem comigo pra cama Nunca maiei Bofa no S da gaja Acariciei Ela disse me chama safado E eu disse baby dança só pra mim Acendi o estalo foi sorrir Os olhos tão a ficar vermelho Só pra combinar com a cor da tua lingerie Eu falei baixinho no ouvido Oh yeah yeah E ela me responde o que hoje é mito Oh yeah oh yeah O meu carinho eu sou tua Me leva pra lua Re-rua-rua-rua-rua-ru-rua-ru-ru-rua-ru-ru-rua-ru-ru-rua-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru! Vai, vai, oh yeah Amor não para vai, 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 oh yeah Já bandas no rabo, atrofio, arranhões Só põe no pescoço, deixa louca, dá prazer Isso é caso, love it Love it, love it, love it Caso, love it Love it, love it, love it Tipo elevador no sub-date Tu reclamas, eu mudo de place Baby, esqueça a cama, já estamos em chama Perca a cama com esse teu ex Fica calma, baby, estás com um real nigga Meus boas tão com tuas amigas Não estou preocupado, o fundo desligado Estou sempre ocupado, mas hoje ninguém me liga No tempo, eu me encontro nos teus braços Gostas como eu faço e como te satisfaço Me encostar demais porque eu sei que vais Me fazer delirar com esse rebolhar Gostas do S, alguns arranhões Precisas de um gajo como S, pra te sientes melhor Eu sei que estás a gostar Então não peças pra parar Assim vais me matar Mas eu não quero evitar Não fazes viajar Porque eu adoro Quando dizes vai, 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 vai Oh, yeah Amor não para Vai, vai, vai Oh, yeah Champanhas no rabo 4,000 anos Chupões no pescoço Deixou o Lucas No prazer Isso é caso Love 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 Caso Love Love LAVA, LAVA, LAVA Ela me disse campeã eu sou só troféu Sentou no colo com duas taças E eu lhe disse calma então vou te levar ao céu Mas antes vou abrir as garrafas Porque hoje aqui ninguem se safa Cinderela no meu quarto Chila até perdeu o juízo Mas aqui não perdes o sapato Essa dama é maluca Vai me matar Continua maluca Não quer mudar Quando dizes vai, 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 olha Amor não para, vai, 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 olha Já pangas no rabo, entra o fio a nós Chupões no pescoço, deixa o louco do prazer